Hoje é ideia de conflito e confusão pra Maia de Metro, porque vamos ver as maiores tretas que rolaram na Ronda do Consumidor. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e vocês sempre me pedem pra fazer mais vídeos dessa série, eu adoro fazer, mas vocês tem que também se inscrever no canal do Ben Mendes, Ronda do Consumidor, é sensacional, tem muito mais conteúdo e na íntegra. Eu vou deixar o link na descrição, aproveita, conheça o canal todo e se inscreva por lá, combinado? E ó, começando por esse caso, digamos, conturbado, que deu o que falar na Ronda. Esse casal comprou um boné pro filho, mas a loja não entregou. Alegando que não tinha o produto em estoque, eles falaram também que não poderiam devolver o dinheiro, porque o preço do boné tava em promoção. Bom, e lá foi o bem. Eles compraram no dia 31 de agosto, um boné aqui na empresa de vocês. Eu posso pedir, por favor, a gravação pra parar? Eu tô te relatando o caso, fique tranquilo. Amigo, por favor, tira as gravações. Você lembrou do caso dele? Não, a gente tá conversando, Iago. Quanto mais transparente, melhor. É Iago, né? Sim. É porque você viu que no dia lá, eu tava, acho que a Thaisa, né, a responsável aqui, eu tentei conversar com ela, tudo, meu menino tava namorando o seu boné, tinha um tempo, sabe, cara? Ele até olhou os bonés de... É muito chato a gravação, porque a minha imagem tá cara, mano. Não, não, tá. Então vamos... Tá, mas aqui dentro da loja. Vamos antecipar. Eu sou jornalista que tô fazendo uma reportagem que envolve defesa consumidora. Mas você deveria ter marcado comigo e ter que enfrentar o irmão. Não, não deveria... Não sou teu irmão. Iago, Iago, eu sou o bem e você é o Iago. Vamos resolver rápido. Você quer que a gente vá... Não, não, não. Não, vamos manter a compostura. Não posso te chamar de irmão? Vamos manter a compostura e a formalidade. E o clima, meu amigo? Foi esquentando mais que PC386 tentando rodar emulador de Play 1. Eu vou ler o artigo 35 pro senhor. Eu não vou resolver por causa das câmeras. Isso é... Não, o senhor... Não, mas o senhor não tá nessa possibilidade de... Não, não. Se o senhor não quiser, senhor Iago... Tá na minha imagem, cara. A câmera tá na minha rosto. Senhor Iago, se o senhor não está em condição de decidir se resolve ou não, por quê? Porque o texto da lei determina que o senhor faz o ressarcimento. Se o senhor não quiser, não tem problema, né? Ninguém vai botar aqui uma arma no rosto do senhor e fazer o senhor acatar a lei. Não, a gente vai colocar a lei. A gente vai colocar a lei. A gente vai colocar a lei. É porque eu posso acionar a polícia militar aqui e aí o senhor pode, inclusive, ter que responder... Eu vou citar que você tá falando de armas. O senhor pode fazer o que quiser. O senhor pode ter que responder. É porque quem tem o poder das armas é a polícia militar. O senhor pode, inclusive, ter que responder para um delegado de polícia o artigo 171 do Código Penal. Isso é um artigo que todos sabem. Depois a loja decidiu que iria devolver o dinheiro. Mas aí chegou a namorada do dono da loja e agora sim o barraco foi armado. Agora, se o senhor preferir que a gente termine lá fora, eu acho que vai chamar mais atenção. Você prefere? Você gosta? Que fica com a câmera lá. Você me respeita, Iago. Iago, se você soubesse o tanto que eu estou sendo tolerante com você... Se você soubesse... Mas, estou efetuando a devolução do boné de 180, fechou? Se você soubesse, se a Raíssa soubesse o tanto que eu estou sendo tolerante com você... Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão constrangendo. Retire esse celular de perto do meu rosto. A senhora me respeite e tenha uma distância de segurança. A senhora retire esse celular. Está muito perto do meu rosto. Eu não vou admitir isso. A senhora pode filmar. A senhora pode filmar o tanto que a senhora quiser, desde que a senhora respeite. Então, pronto. A senhora respeite se a senhora não quiser parar num cambrão de polícia. Tá? Tá bom? Faça o pagamento aqui. Se você soubesse o tanto que eu estou respeitando vocês, por vocês serem jovens... Oi, eu sou o quê? Ei, demais. Pronto. Filma aqui a garota. Filma a garota aqui, ó. A celebridade que chegou. O problema é seu. Quebrada o quê? Você quer falar de quebrada? Ah, então pronto. Então chama 190 aí, por favor. Vamos ver se você tem peito para falar de quebrada. Chama 190. Chama 190. Chama 190. Chama 190. Tá achando que eu deito para bandido, rapaz? Presta atenção. Tá achando que eu deito para bandido? Vai falar de quebrada comigo? Vai falar de quebrada comigo? Você quer falar de quebrada comigo? Depois de mais alguns percalços, finalmente eles devolveram o dinheiro e ficou tudo certo. As negociações se arrastaram por cerca de dois meses, mas teve um final feliz. Esse casal comprou um carro que deu uma série de problemas já no primeiro dia. Mas parece que o pessoal da loja tinha outras preocupações. E dá-lhe mais discussão sobre as gravações tudo. Como é que você chama? Bem, Mendes. Bem, Mendes. A Movida me conhece. Eu estou ligando para o jurídico. Pois não. Aí, até o jurídico me responder aqui qual o processo, qual o procedimento que a gente vai fazer, eu peço para parar a filmagem, então. Eles vão continuar registrando o meu trabalho? O jurídico sabe que se não gostar pode processar a gente que a gente discute em juízo. Mas eles estão registrando o trabalho de um jornalista e dos consumidores. Agora, se o senhor quiser que a gente se retire da loja, a gente fique lá fora, não vai ser educado. Não, eles vão ficar comigo. Não, se quiserem tomar um café ou uma água, eu só estou oferecendo um café ou uma água. Mas, se eles quiserem ficar, eu estou pedindo até o jurídico me responder, parar a filmagem. Não, eles só vão continuar registrando aqui o meu trabalho, tá? Você pode ficar tranquilo. Não vai registrar você. Não está incomodando ninguém. Não, tá. Foge do que eu... Pode, pode. Se o senhor preferir, eu até posso conversar com o jurídico também. Se o senhor preferir, assim. Se o senhor quiser tomar um café ou uma água, então. Muito obrigado. A gente vai aguardar aqui dentro, tá? E quando parecia que ia ficar tudo bem. Eu tenho... Eu tenho... Como é que é? Se o senhor não se aproxime da cinegrafia, se qualquer coisa que o senhor queira resolver, Então, você pode parar de me filmar, por favor. Se qualquer coisa que o senhor queira resolver, o senhor resolva comigo. Então, tá. Você pode parar de me filmar enquanto eu não tiver uma resposta. Eu já disse para o senhor que eles estão registrando o meu trabalho. Tenha compostura de gerente de uma empresa do Porto. Eu só estou pedindo para ela parar de me filmar, pode ser? E eu já disse para o senhor que eles vão registrar o meu trabalho. O senhor entra em contato com o jurídico e eu já disse. O seu trabalho é filmar você, não me filmar. Filmar minha equipe de vendas. Os caminhos, os caminhos, os caminhos, senhor Iaro, os caminhos são os caminhos jurídicos. Nós estamos registrando... Claro. Nós estamos registrando o nosso trabalho e aí, se a movida se sentir lesada de alguma forma, a movida processa. Então, eu vou aguardar aqui e eu só peço para parar de filmar da analógica. O senhor prefere que a gente aguarde aqui fora? Eu tenho uns que nem a Maria Guaretti e pode guardar lá dentro. Não, mas eles estão comigo. Não é delicado isso. Então, se a gente vai aguardar aqui fora, aguarda todo mundo. Mas se quiser se guardar, Maria Guaretti. Eles estão vindo defender direito o nosso, eu acho que a gente tem que estar junto. Eu só estou... Eu também acho que a gente tem que estar junto. Depois, os caras ainda tiveram uma pachorra de colocar uma cadeirinha para a senhora sentar do lado de fora da loja. Só três meses depois, finalmente a loja resolveu o problema e trocou o carro. Bom, agora o João comprou um sofá numa famosa rede de móveis, mas desde a entrega enfrentou problemas. A compra foi feita pela internet, mas eles tentaram resolver o BO numa loja física da empresa. Eles querem o sofá que eles compraram e já pagaram, entregue lá, por gentileza. A senhora consegue verificar quando que isso vai acontecer para a gente? Eu sou mãe, eu não quero seguir me filmando. Meu Deus, como é o nome da senhora mesmo? Iara, a senhora está indo tão bem, estava indo tão bem nos ouvindo. Não, continua ouvindo, eu vou tentar te ajudar, eu só quero que não fique a migrar a bão. Levar a conversa para esse âmbito, eu acho que só vai trazer um desgaste desnecessário. O que os consumidores estão fazendo é o quê? É vindo a madeira, madeira. Eles poderiam ir a qualquer madeira, madeira, para tentar resolver o seu problema, porque a senhora há de reconhecer aqui que há um problema. Bom, aí eles entraram em contato com o gerente da loja e foi bem aí que a chapa esquentou. Oi, Jara. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Jó, eu só estou falando com o Ben Mendes. Eu sou jornalista da Ronda do Consumidor. Senhor, você pode me ouvir? Não, eu posso falar com o cliente, com você não. Você pode falar com a assessoria jurídica da empresa. Entendi. Essa grosseria o senhor aprendeu aonde? Porque tem um jornalista querendo falar cordialmente com o senhor, nós estamos na empresa, essa reportagem vai ao lado. Não, eu não faço a assessoria de comunicação da empresa, coordeno a loja. Eu não estou querendo conversar com o assessor de comunicação, senhor Rafael. Eu estou querendo simplesmente conversar com alguém da Madeira Madeira. Por quê? Porque foi feita uma compra que, certo? A compra não foi entregue à casa do consumidor, foi feita na Madeira Madeira, eu quero dizer. Não nesta loja, mas uma compra na Madeira Madeira. Já começa por aí. Deixa eu terminar de falar. Seja educado, por favor. Seja educado. Eu já vou perdoar a primeira grosseria do senhor. A segunda é mais difícil. Se você for agressivo, essa ligação está sendo gravada, se você for agressivo, eu vou ter que desligar na sua cara, porque eu tenho que falar com o cliente, não com você, para começar de conversa. Então, eu prefiro que você fale baixo, você está cometendo algo contra a lei, agravando a minha loja, a minha funcionária, sem autorização nenhuma. O senhor está sendo gravado também, o senhor não está falando com nenhum moleque, Rafael. Eu vou falar para você, o senhor não está falando com nenhum encalto. O que é que eu vou falar para você, vou repetir aqui e você escuta a sua gravação depois, caso eu não entenda. Eu preciso que o cliente passe CPF e número do pedido para eu passar para a área responsável. Como ele fez uma compra online, essa compra online não pode ser, essa compra online não tem vínculo nenhum com a loja. Ela não tem acesso à informação de cliente que comprou diretamente no site. A funcionária do senhor já pegou a nota fiscal e eu acredito que nesse momento ela já tem os dados, Rafael. Então eu vou pedir para ela novamente. Isso, ótimo, melhor, tá bom? Parabéns pela sua grosseria. Depois a central pós-venda entrou em contato com o João, prometendo a entrega do sofá o mais rápido possível. Tá aí, ó, nota fiscal e tudo mais. Nesse outro dia, dois consumidores solicitaram formalmente o cancelamento do contrato em uma academia, mas foram mais ignorados que aviso de registro do WinRAR. Chegaram na academia e aquele clima de tensão típico de um episódio dos bons. Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Na ronda do consumidor, quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviço? Os responsáveis não estão aqui. Eles não ficam aqui, não. Tá, a senhora pode fazer contato telefônico com eles ou então... Não consigo agora. Precisa para agora? É. Não consigo para agora, não. Na verdade, precisava há um tempo, já desde o dia 14 de dezembro, e é um problema que não tem se resolvido. A gente precisa de uma urgência nesse... Mas como eu não sou responsável, eu não tenho como dar a liberdade da gravação da minha imagem. Não entendi. Não tenho como dar a autorização da gravação da minha imagem. A gente pode conversar tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas como não sou eu que sou responsável, eu só queria me intrigar, porque realmente eu não consigo dar a autorização. Tá, só que, respeitosamente à senhora, eu não estou pedindo autorização, não precisa. Porque com relação à lei da proteção de dados, existe sim. Eu posso não negar. Então... É porque a minha imagem é uma coisa, entendeu? Só que a senhora interpretou errado a lei de proteção de dados. A senhora agora está uniformizada. Inclusive, a senhora trabalha na academia contorno do corpo. Sim, eu estou te falando assim, aqui é um ambiente privado, eu não tenho problema. Eu não sou responsável, eu posso contactar o responsável. Tudo bem, contate o responsável, por favor. Eles vão continuar fazendo registro jornalístico, tá? Mas eu queria que eles pareçam que a gente lhes explica uma empresa privada. Mas então, a senhora está desinformada. Não, não, não. Aí resolveram ouvir o relato do bem sobre o problema dos clientes, é aquela coisa, né? Quando parece que as coisas vão se resolver, é aí que começa a baixaria. E os consumidores hoje, eles vieram tranquilos. Eles vieram e foi pra... Eu só não tenho que resolver muito depois, porque não sei o que eu faço. Tá, não, eu só estou dizendo, tudo bem, você. Eu não peço que você desligue, por favor. Por quê? Porque a gente não está autorizando. Mas independente da autorização da senhora, vai continuar filmando. Artigo 40 e 2... Pode, por favor, qual é o nome das senhoras? Isabela e Georgiana. Isabela e Georgiana querem chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Tudo bem. É com quem afirmar. É. Mendes chamou? Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Então, Bem Mendes, o que acontece? Só um minutinho, deixa eu terminar de ler. O consumidor cobrado... Eu só estou terminando de ler, só por educação. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Então hoje, só devolver para eles, está tudo bem. Se for para a justiça... Isso, essa é a educação da academia contorno do corpo. Se vocês não chamarem a polícia, quem vai chamar então sou eu. Vai fazer o boletim de ocorrência e a situação vai ficar ainda pior para vocês. Educação, eu respondo com educação. Grosseria, eu não respondo com grosseria, mas eu me imponho. E dá-lhe mais treta. Protocolado, dia 14 do 12. Solicitação de cancelamento. Ponto final. A lei determina que tem que ser imediato, tem que ser. E os profissionais de imprensa vão continuar fazendo o serviço. E eu quero ver quem vai conseguir chegar e censurar o trabalho da imprensa. Você quer conversar numa boa? Eu estou conversando numa boa. Quem chegou solicitando, determinando que se desliga equipamentos foi a senhora. Estou pedindo, mas você vai desligar? Não, não vai desligar, nós estamos fazendo uma gravação jornalística. Ok. Pode chamar o candidato, Daniel. Pode chamar quem quiser, pode chamar o advogado, pode chamar a polícia, pode chamar quem quiser. Depois a academia concordou em rescindir o contrato e devolver as cobranças indevidas em três dias. Mas na hora de fazer um termo com essas condições, mais confusão. Eles vão fazer aqui agora. Vamos escrever isso? Não, em três dias eu envio para ela. Não, vamos escrever esse nosso combinado. Não, 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 não é assim. Vamos escrever assim. Que em três dias, não, é para formalizar. A gente vai poder fazer, eu vou segurar a minha palavra, que eu vou realizar em três dias juntos. É só isso, é só isso que se inscrever. Eu não tenho como se inscrever, porque isso é o meu juiz que não é o que eu vou fazer. Meu Deus. Mas é o que eu estou falando, eu estou tentando resolver da melhor forma como você, resolvendo tranquilamente. Entendi, mas eu sei, mas tem que ser documentado, porque senão, o que eu vou garantir depois, né? Isso, isso. Retorno, ok? Ok, pode forrar. Isso, isso. Momento. Retorno, o que é esse retorno aí? Retorno da solicitação, ok? Retorno da solicitação. Não, retorno é uma palavra polissêmica que pode significar tudo. Retorno da solicitação. Retorno da solicitação, senhora. Nós estamos falando de lei, precisa ser formal. Ah, e para abaixar um pouquinho... Precisa de ser formal, senhora. Retorno da solicitação e ressarcimento. Não, para abaixar um pouquinho, eu não estou gritando. A senhora interpreta como quiser. Retorno da solicitação. Você não vai assinar se não estiver escrito retorno da solicitação, tá? Ok, retorno e ressarcimento do cancelamento. Responsável. Depois que a matéria foi ao ar, a academia emitiu uma nota pedindo desculpas pelo forrar todo. A academia contorno do corpo vem, através da presente nota, pedir desculpas a toda a equipe da Ronda do Consumidor, ao repórter Ben Mendes, bem como aos seguidores do canal. Tá desculpado, todo mundo bate palma, faz um texto bonito, né? Mudei, estou aprendendo, a vida nos ensina. Ah, e você se lembra de mais uma treta que rolou na Ronda do Consumidor? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha com todo mundo. E, claro, não deixa de se inscrever no canal do Ben Mendes, o link está aqui na descrição. E eu deixo aqui ao lado mais vídeos dessa série aqui no canal para você clicar e continuar maratonando o código de defesa do consumidor. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, seu grande abraço, nós estamos aqui e fui! Valeu!